Cordão de ouro Os brilhantes da Bahia Esmeraldas de Goiás As riquezas da Amazônia Madeira que deu nome A essa terra colônia Que ainda exploraram o homem Enfeitaram as igrejas Ora vejo o que é que há Tesouros de um novo mundo Pro velho mundo ostentar Deixaram a naça Pro povo das terras de Alimar Deixaram a naça Pro povo das terras de Alimar Cordão de ouro Cordão de prata Ouro, besouro Prata, barata Cordão de ouro Cordão de prata Ouro, besouro Prata, barata Entregaram todo o ouro Das velhas Minas Gerais Os brilhantes da Bahia Esmeraldas de Goiás As riquezas da Amazônia Madeira que deu nome A essa terra colônia Que ainda exploraram o homem Enfeitaram as igrejas Ora vejo o que é que há Tesouros de um novo mundo Pro velho mundo ostentar Deixaram a naça Pro povo das terras de Alimar Deixaram a naça Pro povo das terras de Alimar Deixaram a naça Pro povo das terras de Alimar Deixaram a naça Pro povo das terras de Alimar Cordão de ouro Cordão de prata Ouro, besouro Prata, barata Cordão de ouro Cordão de prata Ouro, besouro Prata, barata Cordão de ouro Cordão de prata Ouro, besouro Prata, barata Cordão de ouro Cordão de prata Ouro, besouro Prata Ouro, besouro Prata, barata Ouro, besouro Prata, barata Prata, barata Ouro, besouro Prata, barata Ouro, besouro Prata, barata Ouro, bugouro Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri